Fala galera, eu sou o professor Bruno Rinaldi e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as notas do Enem, como que essas notas são calculadas. Então, tem alguns aspectos que valem a pena você ficar sabendo. Primeira coisa, não é o número de acertos, tá gente? Ah, eu acertei 120 questões e outra pessoa também acertou 120 questões e nossas notas são diferentes. Sim, as notas vão ser diferentes, não é o número de acertos. Depende não só de quantos acertos você fez, mas também de como foram os seus erros. Pessoas que têm erros diferentes vão ter perfis de notas diferentes. E por que isso acontece? Isso acontece por causa de um negócio chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item. Complicado de entender, o TRI, mas funciona bem. O TRI, ele se utiliza dessas fórmulas aqui e essas fórmulas são bem complicadas. Mas, o que eu quero que você entenda de uma forma geral é, o que essa fórmula faz? O que esse TRI faz? Então, a primeira coisa que ele faz é normalizar a sua nota. E o que é isso? Então, você imagina o seguinte, imagina que você tem uma turma com quatro alunos e cada um tirou nota 3 e nota 7 numa prova de 0 a 10. Então, por exemplo, você tirou 7 e seus amigos, seus outros três amigos, tiraram 3, como a gente mostra aqui nessa tabela. Se você fizer a média, você vai ver que a média dessa turma deu 4. E essa média 4 é o que vai ser a média normalizada, é o que a gente chama de 500 no Enem. Galera, se liga, 500 não é 50% de acerto. Na verdade, é bem menos do que isso. Alguma coisa em torno de 26, 30% de acerto. Isso é o 500. Então, quando você fala que tirou 500 pontos, não é porque você acertou metade da prova. É bem menos do que isso. Beleza? Da mesma forma que a pessoa que erra a prova toda não tira 0 e a pessoa que acerta a prova toda não tira 1.000. Isso é o normalizado. E depois que a nota é normalizada, aí é feito um outro cálculo, que é o cálculo do desvio padrão. As notas são feitas a partir de unidades de desvio padrão. Ficou meio bugado? Não esquenta. O que eu quero que você entenda é, se você tem 20, 30% de acerto, você vai ficar mais ou menos ali na média, nos 500 pontos. E aí, quanto a mais ou a menos você fizer de acerto, vão ser as suas notas. E aí a gente fala 600, 700, 800. É até por essa razão que no Enem quase ninguém fica com 0 e quase ninguém fica com 1.000. As notas normalizadas, elas mudam o peso da nota. Beleza? Por exemplo, nesse ano de 2019, todo mundo estava reclamando um pouco que a prova veio um pouco mais difícil. Realmente, a prova veio um pouco mais conteudista. E aí, o que vai acontecer com a tua nota? Vai abaixar? Não. A média vai ficar mais baixa, é verdade. Mas essa média vai ser normalizada, volta lá para o 500 ou próximo disso, e os desvios padrões vão ser um pouquinho maiores e as pessoas vão acabar passando mais ou menos com a mesma nota de corte do ano anterior. O TRI, ele consegue prever se o aluno está ou não está chutando uma determinada questão. E isso faz com que a nota baixe bastante. E é por isso que depende também do número de erros que você tem, de como são esses erros. Existe um perfil, uma curva que determina a sua nota, que é chamada de proficiência do aluno. E é por isso que na prova do Enem não depende só do número de acertos. Então, fica ligado, não fica preocupadaço com o número de acertos que você teve, não. Quando sair a sua nota no SISU, aí que você vai ter uma noção real qual é a sua possibilidade para poder passar para uma ou outra universidade. Beleza? Valeu, galera! Tchau!